Ué, rapaziada, ó, hoje eu estarei falando aqui sobre a PEP1Change, uma meme coin que tem grande potencial e eu vou explicar exatamente como que funciona toda a parte da sua pré-venda ao longo do vídeo, bora aí! Então vamos lá, rapaziada, ó, já estou aqui no site oficial da PEP1Change, esse daqui, ele é um projeto que nesse momento ele se encontra em pré-venda e olha só, cara, daqui a pouco já vai passar para o próximo round de vendas e, consequentemente, né, o preço da moeda vai ficar um pouquinho mais caro, então se você ficar interessado, já presta atenção em todo esse vídeo para ver se vale a pena para você ou não estar investindo nessa pré-venda. O projeto principal da PEP1Change tem o objetivo de trazer para o mercado um ecossistema que vai trabalhar com uma blockchain de camada 2 em cima do Ethereum. Para você que não entendeu nada que eu acabei de falar, é basicamente o seguinte, cara, eles vão estar criando como se fosse uma blockchain secundária em cima do Ethereum, aonde eles vão estar utilizando a PEP1Change como moeda principal e, cara, com essa criação dessa blockchain secundária, consequentemente, eles conseguem, né, melhorar, por exemplo, o tempo de transação de uma carteira para outra e eles também conseguem, por exemplo, diminuir a taxa de transação quando você faz, né, a transação de transferência de uma carteira para outra. Ou seja, eles diminuem não só o tempo de transferência, mas também a taxa de transação porque eles estão criando, né, uma blockchain secundária. E o que eu tô achando interessante com relação a esse projeto é que eles explicam exatamente como tudo funciona pelo seu site principal. Você não tem a necessidade de entrar dentro do white paper, ler um monte de papel, não. Cara, o site principal já explica exatamente tudo que eu acabei de falar para vocês. Então aqui eles falam, por exemplo, ó, a PEP1Change vai ter uma melhor velocidade, melhores ganhos, e aqui embaixo eles falam, ó, a taxa de transação vai ser mais baixa, maior capacidade de volume, 100 vezes mais rápido que a rede Ethereum. E aí quando você clica aqui para o lado, cara, eles explicam também com relação ao token. O PEPO Token alimenta todo esse ecossistema, PEPO, no caso, é a PEP1Change, né, esse token aqui. Você chegou cedo o suficiente para testemunhar a nova era de ouro das meme coins. Pelo simples fato, essa daqui não é uma meme coin comum como todas as outras. Ela, de fato, tem um projeto aqui por trás, aonde é esse que eu acabei de explicar para vocês, né, criação da blockchain, criação do ecossistema e tudo mais. Como essa daqui é uma meme coin assim como todas as outras do mercado, você também tem como ganhar dinheiro de forma passiva com o sistema de staking. Eles estão prometendo aqui uma recompensa estimada em até 359% de APY, tá? Não é que você vai investir o seu dinheiro na pré-venda e você vai ganhar 359%. Não, não é assim que funciona. Entenda como é que funciona a APY antes de estar investindo para você não acabar sendo surpreendido aí. O tokenomics do projeto vai funcionar aqui da seguinte forma, tá? Eles vão separar 20% para essa pré-venda que está acontecendo nesse exato momento, como eu falei. Logo, logo já vai passar para o próximo round de vendas, então fica de olho. Vão separar 30% só para a parte do staking aqui na Layer 2. Cara, isso é muito interessante para quem gosta de investir e segurar, né, o token mais para frente. Quem gosta de ganhar dinheiro com staking é aquela galera que gosta de comprar e fazer o hold da moeda para ganhar dinheiro de forma passiva. Então, eles vão separar 30% só para a parte dessa galera que está investindo na pré-venda e quer ganhar dinheiro de forma passiva com o staking. Vão separar 20% para marketing, 10% para liquidez, 10% para financiamento de projetos e 10% para alocação da cadeia da Layer 2. Segundo o roadmap dos caras, nós estamos aqui ainda no passo 1, tá? Que quando eles lançam aqui o site principal, começam a fazer toda a venda e logo depois vamos chegar ao passo 2, que é quando eles vão começar a fazer a liberação aqui da parte de recompensa de staking para a galera que está investindo na pré-venda. E o passo 3 seria o lançamento completo, né, não só da MemeCoin, mas também de todo o ecossistema que eles estão projetando. Nesse momento que eu estou gravando vídeo, cara, já tem uma auditoria completa que foi feita dentro desse token. Então, basta você clicar aqui que você já vai ter acesso a toda a auditoria que foi feita, por exemplo, pela Solid Proof. E aí você pode fazer uma análise completa para ver se eles identificaram algum risco dentro desse contrato que eles acabaram criando, tá? Então, se você gosta de analisar um pouquinho aqui sobre as auditorias, já está criada, é só você dar uma olhada aqui. Aqui no site principal, você também tem acesso ao whitepaper completo do projeto, só você clicar aqui e automaticamente você vai ser redirecionado para o whitepaper, que explica tudo direitinho, mas como eu falei para vocês, o site principal já dá uma explicação completa de como é que vai funcionar todo esse projeto de forma geral. Eu estou achando que esse projeto está até bem hypadinho, cara, é dentro aqui do Telegram dos caras, está com mais ou menos 3.700 pessoas dentro do grupo e o Twitter dos caras atualmente está com 8.640 seguidores, eu vou seguir os caras nesse exato momento. Está verificado também, eles postam bastante aqui coisa relacionada ao token e também com relação ao projeto. Está com bastante comentário aqui, bastante comentário em cada um dos postos, bastante reação. Então, você vê que de fato é um Twitter que foi criado ali já tem um tempo e já está começando a pegar um público bem legal. Aqui no site principal você tem acesso também a várias notícias que saíram em vários sites principais de criptomoedas falando sobre a PEP on Change. Lembrando que a maioria desses posts são patrocinados, mas cara, o que importa é que eles estão pegando o dinheiro dessa pré-venda e estão reinvestindo em marketing para deixar o projeto o mais hypado possível antes da sua listagem oficial. Então, por exemplo, aqui na Binance Square já tem um tópico criado explicando exatamente como é que funciona todo esse projeto. Aqui dentro, por exemplo, da Criptofasio saiu uma notícia completada no dia 12 de julho que foi publicado explicando também como é que funciona aqui a PEP on Change, né? Está falando aqui, ó, o novo token pode superar o seu antecessor. E ele explica exatamente como é que funciona todo o seu projeto aqui com potencial de ganho de até 100 vezes mais. Enfim, cara, ele explica exatamente como é que funciona o projeto, tudo em português. Bom, e basicamente sobre o projeto é isso, tá? E como eu falei, cara, esse projeto ele se encontra em pré-venda. Então, para você investir nessa pré-venda não tem mistério nenhum. Basta você entrar no site principal, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se o site não estiver em português, cara, basta você clicar aqui em cima, tem como você colocar o site todo em português. Então, vai ficar muito simples para você entender. E a partir daí, basta você investir com a criptomoeda que você quiser, porque eles aceitam basicamente qualquer coisa. Dá para você investir utilizando o Ethereum, utilizando o STT, que seria o Tether, né? O dólar, né? Que a gente já está acostumado, dá para você investir, por exemplo, com cartão de crédito e até mesmo com o BNB, se você é adepto da rede BSC. Mas com o BNB, eles explicam aqui, com a maioria dessas pré-vendas, eles explicam que se você investir pela rede BSC, você não vai ter acesso aqui ao staking, que vai dar o retorno ali de até 359%. E quando você decidir com qual criptomoeda você quer adquirir, basta você clicar em conectar carteira. Dá para você utilizar a Metamask, que é a padrão que todo mundo utiliza aí no mercado. Faz a conexão e adquire do jeito que você desejar melhor. Nesse round de vendas, no momento que eu estou gravando esse vídeo, cada pepo está saindo pelo preço aqui de 0,0086649. Ou seja, é um valor bem abaixo de 1 cento de dólar. Então, dependendo do valor que você vai investir nessa pré-venda, você vai conseguir acumular muito token, para quando ela for listada, você conseguir, de repente, fazer um dinheiro bem legal. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Se eu investisse 100 dólares nessa pré-venda, está falando aqui que eu receberia algo em torno de 11.549 tokens que eu estaria acumulando aqui antes do lançamento oficial. E a partir daí, teria como, por exemplo, deixar esse valor em staking travado aqui, para ganhar algumas recompensas até acontecer o lançamento oficial. E aí, era só deixar aqui em staking travado, e eu conseguiria fazer aqui e ir reivindicando as recompensas ao longo dos dias. Conforme vai passando ali, a gente vai ganhando algumas recompensas de forma passiva, e teria como acumular muito mais até o lançamento oficial. Bom, e basicamente, sobre o projeto, é isso, tá, gente? Não se esqueça, em hipótese alguma, que esse tipo de projeto, ele tem um risco extremamente elevado, porque se trata de um IDO. Você, basicamente, está investindo dinheiro em uma ideia. Não é um projeto que está pronto. Ele ainda vai ficar pronto, então você entende que tem um risco absurdo. Faça uma análise completa e jamais invista dinheiro que você não pode perder. Na verdade, cara, não existe nenhum outro tipo de investimento no mercado que tenha mais risco do que uma IDO nesses sites que eles acabam criando, aonde você está investindo dinheiro em uma pré-venda de um projeto que, simplesmente, ainda não existe. Então, faça a sua análise direitinho. E, basicamente, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu vou deixar todos os links da Pepe Unchained na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vou deixar o link do site principal, o link também do Telegram oficial e do Twitter oficial do projeto, pra caso você queira acompanhar. E nós ficamos por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta esse vídeo. Um abraço, valeu e tchau, tchau.